Música Meus irmãos, muita paz. Certamente vocês estão acostumados a alguém que fale em pé. Mas hoje é Natal e a minha idade me permite me cansar um pouquinho mais. Então eu vou ficar sentado e falar sentado. O tema da sobrevivência me fez lembrar um episódio vivido recentemente para a aquisição de uma propriedade próxima daqui onde a Fundação Larmonia vai construir um lar de idosos. Fica a 150 metros daqui do nosso terreno. E essa propriedade me foi oferecida no mês de julho deste ano por um amigo de longas datas que é colega de profissão do proprietário do terreno de mil metros quadrados. E eu então fui conversar com esse proprietário para que ele me vendesse o terreno, vendesse para a Fundação. e ele pediu a quantia de 450 mil reais para esse terreno. E eu oferecia a ele 400 mil. Depois de uma semana de conversas, ele aceitou a minha oferta e me perguntou como é que eu pagaria. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou arranjar o dinheiro. Eu fiz uma proposta, mas eu vou arranjar o dinheiro. E fiquei pensando como conseguir 400 mil reais. Isso já era o final do mês de julho. E eu sempre acreditei aos espíritos essa responsabilidade. Eu assumo, mas vocês providenciam dinheiro. Arranjem doadores, arranjem financiadores. A minha responsabilidade é coordenar, é materializar o que espiritualmente já tinha sido planejado. No final do mês de julho, então, o proprietário do terreno me ligou e perguntou se eu tinha conseguido o dinheiro. Eu disse a ele que eu já tinha providenciado o pedido aos espíritos que ele aguardasse. Ele ficou sem entender o que eram os espíritos. Ele disse, olha, os espíritos desencarnados. Eu vou pedir a eles. Já pedi a eles. Quando foi no princípio de agosto, eu fui a um jantar na casa de um amigo. E ele ficou sabendo que eu tinha ido visitar o terreno. E ele me perguntou. Disse, Adenal, eu soube que você foi ver um terreno para construir um abrigo, um lar de idosos. E disse, Fui. E aí, como está? Eu disse, eu já encaminhei aos espíritos a solicitação dos recursos para a compra. Aí ele perguntou, quanto é o terreno? Eu disse, 400 mil. Ele disse, eu dou 200 mil. Para a minha surpresa, o pedido estava sendo atendido. Pelo menos em 50%. E na hora, na minha mente, eu disse, poxa, vocês arranjaram metade do financiamento? Vocês deveriam arranjar um financiador que desse logo os 400. Aí ele, isso eu pensei. Ele disse, olha, está vendo aquele amigo nosso? Vá a ele e peça a ele. Aí eu fui a esse amigo. E pedi a ele, olha, aquele nosso amigo me falou para pedir a você uma quantia para um lar de idosos. Ele disse, como assim? Eu disse, pois é, ele me disse, mas você não precisa me responder hoje. Sim, e o primeiro disse assim, ele tem um irmão. Peça também ao irmão dele. Eu dei a ele, então, uma semana para ele me dizer quanto ele iria financiar. Ou arranjar de dinheiro. E aí, ele conversou com o irmão, que, por sinal, está aqui presente hoje. Não vou olhar para ele para ele não se envergonhar. E eles, então, juntos, deram a quantia, se eu não estou enganado, de 40 mil reais. E ele, esse primeiro amigo, disse, olha, peça a fulano. E eu fui a outro fulano que deu 15, fui a outro que deu 75, fui a outro que deu 25, fui a outro que deu 25, e nós conseguimos os, somando aí, deu os 400 mil reais. Isso em torno de 15 dias. Bom, os espíritos fizeram a parte deles, eu só fui juntar essas peças aí, sem nenhum trabalho, né? E chamei o proprietário e disse, olha, eu já consegui os recursos. Ele disse, como? Ele disse, os espíritos providenciaram, eles providenciam. Isso é o nosso acordo, né? Tudo isso, ele veio aqui na fundação, tudo isso aqui foi feito dessa forma, né? Eu construo, eles providenciam os recursos. Ele disse, bom, tudo bem, está à venda, mas só que o terreno não é só meu. O terreno pertence a três pessoas. Eu preciso convencer os outros dois a aceitar. Era o vizinho dele, um deles, e o outro era uma amiga, o outro proprietário. Ele disse, então, você convence a amiga que eu vou conversar com o seu vizinho. Fui conversar com o vizinho, o vizinho não queria vender. Eu não quero vender. Ele deveria ter me comunicado, conversado comigo sobre isso. não, conversou, não está à venda não, não vou vender. Eu aí disse a ele, poxa, mas aqui é para construir um lar de idosos. Ele disse, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não quero nem esses vizinhos aqui. Aí eu levei o assunto aos espíritos. Olha, vocês têm outro problema. Eu não sou advogado, não sou corretor, não sou comerciante, vocês têm que resolver isso. e eles dois então começaram a ter dificuldades de entendimento, que eram amigos e por causa da venda desse terreno se tornaram quase que inimigos. Aí eu pedi aos espíritos que durante o sono chamassem os dois comigo para conversarmos e dissuadi-los dessa contenda. E assim foi feito. Um belo dia já no mês de setembro, esse vizinho que não queria vender, sentou comigo e disse, Adenal, eu pensei bem, se você atender certas condições, eu vendo. e as condições não eram de preço, ele não estava preocupado com preço, não era uma questão financeira, era uma questão de uso. Ele disse, você me garantiria, se eu precisar na minha velhice, eu ficaria no lar de idosos? Ele disse, de jeito nenhum. Não, não vai ficar. Isso aí, você pode ter certeza que você não terá direito. Mas como? Não terá, porque você tem condições financeiras, aqui é um lar para necessitado. Se você doar tudo o que você tem para a fundação, aí você passa a ser necessitado, aí você terá direito. Ele aí disse, então eu vou ter que pensar de outra forma. Pois é, pense de outra forma, isso aqui não é para você, não é para mim, é para quem precisa, para quem não tem família, quem tem família, o idoso, a família deve cuidar do idoso, isso aqui não vai ser um depósito de idosos, não, quem tem seus idosos, que cuide de seus idosos. É lamentável que as pessoas, quando a pessoa adoece, quando a pessoa tem uma certa idade, entrega num asilo, deixa lá, vai visitar de vez em quando, não quer cuidar, não se lembra que quando nasceu foi cuidado por aquela pessoa, não é? E ele se comoveu com isso, depois de alguns dias, em outubro, disse, é, eu vou vender. E aí nos vendeu, mas na hora de acertar, eu disse, olha, eu acho que eu não vou querer mais, eu disse para ele, ele disse, como assim, você me convenceu, eu disse, não, eu acho que não vai dar certo, porque eu vou comprar um imóvel que foi a causa da inimizade de dois amigos, eu só vou comprar se os dois se reconciliarem, se os dois não se reconciliarem, eu não vou comprar. E levei para o conhecimento do outro, e aí foi preciso que eles se recompusessem, e agora no princípio de dezembro, depois de algumas reuniões e alguns entendimentos, eles voltaram a conversar, porque não queriam se falar, voltaram a conversar, e aí eu assinei a escritura de compra. E hoje o terreno é, de fato, da Fundação La Harmonia, não são mais mil metros quadrados, são mil cento e vinte metros quadrados, nós ganhamos cem metros a mais para a construção de uma unidade central de promoção social. E tudo foi resolvido agora, recentemente, agora no mês de dezembro foi lavrado a escritura. Foi assinado aqui, outro dia, aqui na Fundação, se eu não me engano, quarta-feira fez uma semana, hoje fez 15 dias, não, hoje fez uma semana que nós lavramos a escritura. e eu mandei cópia para todos, só não mandei para o irmão de meu amigo, que é meu amigo também, porque eu não tinha um e-mail dele, e eu peço a ele estar me ouvindo que depois me mande um e-mail para mandar a cópia do e-mail que eu mandei para todos os doadores. Bom, eu me lembrei dessa história, sim, e depois que nós lavramos a escritura, um dos proprietários disse, Adenauer, eu não sei como você conseguiu comprar este terreno. Ele disse, eu sei, eu sei, porque há coisas que você desconhece, que é o auxílio espiritual, a influência espiritual, não é uma proposta pessoal, não sou eu que estou comprando, não é para mim, é para usos da sociedade, há interesses maiores, então, eu comprei porque existe, existia um trabalho espiritual em torno de você, em torno dele, do corretor, do oficial do cartório, das pessoas que colaboraram, isso é uma orquestração, isso é um trabalho muito maior que a gente não tem dimensão de como isso acontece. Eu sei que acontece você, talvez se se interessasse um pouco mais pelo espiritual, você descobriria como é que acontece. E aí ele me pediu um livro espírita para ler, para conhecer, para saber como é isto, e é assim que uma ideia, uma proposta, reverbera, se multiplica, porque as pessoas passam a ver que o espiritual é mais do que uma barganha de favores, de pedidos, de ajuda, é um processo mais amplo de crescimento pessoal, de crescimento da sociedade, de desenvolvimento das pessoas, é muito mais do que me ajude aqui, me ajude ali, me cure aqui, me cure ali. E aí eu passei a ele o livro dos espíritos para ele conhecer o que é isto. E assim a gente vai entendendo que quanto mais nós compreendemos que a imortalidade da alma é um fato, tomarmos consciência da nossa própria imortalidade, tomarmos consciência de que nós somos espíritos, que estamos aqui por um período, por uma fase, de perdermos o medo da morte, quanto mais aceitarmos as mudanças físicas, corporais, quanto mais aceitarmos o envelhecimento, a morte natural do corpo, perdemos o medo de viver, mais a gente conta com essas forças chamadas de ocultas, mais a gente partilha e compartilha processos com os espíritos. Com essa outra dimensão, a maioria reencarna sem o conhecimento preciso, desencarna cheio de crenças que são oferecidas pelas religiões, desencarnam numa ignorância muito grande a respeito de Deus, a respeito do espiritual, são abrigados em instituições espirituais tratados para o equilíbrio da sua mente por não entender essa continuidade, reencarnam ainda ignorantes, procurando uma salvação, procurando um jeito de sair dessa confusão, desse caos que a própria mente cria, alheios a essa vida espiritual, e aí acorrem ao espiritismo com esse mesmo critério, com essa mesma crença poeril, não digo isso de vocês aqui que já têm uma visão espiritual mais ampla, já entendem que a reencarnação não é para pagar, já entendem que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento psíquico, de desenvolvimento espiritual, de ascensão, já entendem que a vida após a morte não é nenhum degredo, não vão para nenhum sofrimento, então, passamos de uma fase de medo da vida, de medo da morte, com o espiritismo, para alcançar um estágio de enfrentamento, de coerência, de maturidade, já não estamos mais na vida para salvar o seu, mas entendendo que estamos num processo coletivo de vida, de existência, tudo isso porque temos certeza da sobrevivência do espírito após a morte, temos certeza disso, no ano passado, em fevereiro de 2012, eu estava viajando, fui fazer palestras em Portugal e aproveitei para conhecer o norte da Espanha, o chamado País Basco, eu tinha curiosidade em saber como era o norte da Espanha, e eu conheço o leste da Espanha, o sul da Espanha, o oeste da Espanha, só não conhecia o norte, que é onde fica o País Basco, e fui para a Espanha conhecer, e quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, ia pegar um automóvel, amigos iam me levar para conhecer Bilbao, Santander e algumas cidades do País Basco, eu comecei a me lembrar de uma vida passada, eu já sabia um pouco onde eu tinha vivido no passado, sabia o nome, sabia quando nasci, quando desencarnei, sabia que tinha morrido de determinada doença, tudo isso eu já sabia, mas quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, eu comecei a entrar em contato com essa vida passada, de tal maneira que eu não mais me liguei na viagem, eu vi as coisas, mas eu estava vivendo praticamente cem anos atrás, aí resolvi no ano no ano no ano seguinte, agora em 2013, em fevereiro, e visitar os locais onde eu vivi, reconhecer a cidade onde nasci, reconhecer a casa onde morei, o meu local de trabalho, porque tudo isso estava fresco na minha mente, e fazendo um parênteses, por aí vocês podem ver como a consciência da sobrevivência do espírito após a morte nos dá o equilíbrio necessário para ter contato com isso sem atrapalhar a vida presente, pois bem, programei a viagem este ano, começo do ano, para ir primeiro a cidade onde eu nasci, e fui a essa cidade, hoje uma cidade ainda pequena de mil e seiscentos habitantes, só tem mil e seiscentos habitantes a cidade, na época que eu vivia não tinha duzentos habitantes, eu cheguei na cidade e fui logo para a prefeitura, para a prefeitura da cidade, como que ia me apresentar e saber se tinha registros da minha vida passada na prefeitura, e cheguei, estava muito frio, a temperatura era mais ou menos menos quatro graus nessa cidade, muita neve, a prefeitura estava fechada, era um dia de segunda feira, depois do meio dia, eu bati, tinha uma campanha, eu apertei, bati, veio uma policial me atender e eu disseram que queria falar com o prefeito da cidade, ela consertou, é uma prefeita, me perguntou o que eu queria, disse que era um assunto pessoal, era uma pesquisa que eu estava fazendo, que era brasileiro, queria fazer essa pesquisa a respeito de um cidadão que ali viveu naquela cidade, e que eu achava que era um ancestral meu, eu não falei que eu era a reencarnação dele, para não sair dali enxotado, porque a cidade é toda protestante, e ela então me levou ao gabinete da prefeita, que estava lá trabalhando, e eu conversei com a prefeita, ela disse, olha, eu não sei se essa pessoa viveu aqui, eu sou muito nova na cidade, meus pais são daqui, mas tem uma professora de geografia, que conhece a história da nossa cidade, eu vou chamá-la, e talvez uns 90 anos de idade, mas muito lúcida, disse, não, sei de quem se trata, ele foi professor aqui, professor, ensinou aqui na nossa escola, nasceu aqui, e foi num cofre da prefeitura, pegou um livro grande, abriu, e tinha lá, o meu nome, da vida passada, o nome de meus pais, e disse, olha, a casa, onde ele viveu, ainda está de pé, e no cemitério tem a sepultura dele, o senhor gostaria de ver? Eu disse, claro, eu vou lhe ensinar um dia, eu disse, não precisa, eu vou lá, saí da prefeitura, e fui a casa onde eu vivi, para minha surpresa, eu não me lembrei de nada da casa, a casa estava fechada, não se parecia em nada com o que eu imaginava, que estava na minha memória, mas eu resolvi, a casa era num campo, porque a cidade é pequena, cidade rural, que fica no norte dos Estados Unidos, eu dei a volta na propriedade, e no fundo da casa tinham dois homens trabalhando, fazendo uma reforma, não tirando umas madeiras no fundo da casa, eu me apresentei, disse que eu estava ali procurando os proprietários da casa, disse que os proprietários tinham viajado, e me permitiu adentrar num galpão no fundo da casa, o galpão no fundo da casa era um estábulo, e aí eu reconheci, o estábulo, um estábulo, eu reconheci, ah, eu vivi aqui, aqui eu passei, porque a casa tinha sido reformada, tinha perdido as características originais, mas o estábulo continuava lá no fundo da propriedade, e fui ao cemitério, fui ao cemitério, a neve estava alta, cobrindo a maioria dos túmulos, mas eu cheguei, no túmulo, interessante que eu não sabia onde era o cemitério, mas eu imaginava que o cemitério fosse em determinada região da cidade, a cidade é uma cidade rural, e eu me dirigi para aquela direção, e lá estava o cemitério, e cheguei no túmulo, onde tinha meu nome lá, é interessante você saber, que você desencarnou, e ali está o corpo que você usou, ou os ossos, ou mais nada, ou mais nada, ou que importa, porque é corpo, corpo é como veste, você usa um, depois vai usar outro, depois vai usar outro, mas ali estava gravado o nome, o meu nome naquele túmulo, interessante essa possibilidade de você ter contato, e ali no túmulo, sentado, interessante, sentado na lápide, uma lápide de granito, bem, é enorme a lápide, alguns espíritos me acenavam, como que dizendo, olha, estamos aqui, é nós na fita, estamos aqui, e dali fui a uma outra cidade onde eu ensinei, uma cidade chamada Vossester, que fica no estado de Massachusetts, e fui lá a universidade onde eu lecionei, eu era professor, até queria ter sido alguém mais importante, mas não fui, mas tinha lá os registros do professor, o local onde eu ensinei, digo isso para vocês, não por vaidade, porque isso não acrescenta absolutamente nada à pessoa que eu sou, apenas confirma, é mera confirmação, porque pelo que eu me lembrei da pessoa da vida passada na universidade onde eu lecionei, tinha a minha biografia, eu fui ler esta biografia que eu não tinha acesso, porque é de um manuscrito que já não existe mais, mas está lá nos registros da universidade, e eu pude ler um pouco sobre o que que escreveram, quais os registros sobre mim, e eu digo a vocês, não acrescenta nada do que eu sou hoje, não diminui, mas não acrescenta, a mesma pessoa, mesmo espírito, isso foi em fevereiro, voltei para o Brasil, e contei a minha filha, que mora em São Paulo, que estava passando uns dias em Salvador, dessa história, dessa lembrança, e no dia de meu aniversário, no dia 3 de abril, ela me deu de presente um livro, que eu escrevi em 1917, me deu de presente, aqui meu pai, o livro que você escreveu, eu localizei esse livro, numa biblioteca americana, e eu lhe dou de presente, o mais interessante, é que não me surpreendeu, eu já sabia que eu tinha escrito aquele livro, eu só não tinha o exemplar, e pedi a ela que abrisse o livro que ela estava me dando, são dois volumes, que ela abrisse em determinada página, para comparar o que eu escrevi em 1917, na verdade o livro foi escrito antes, mas publicado em 1917, e o que eu estava escrevendo atualmente, eu iria ler o que eu estava escrevendo, e ela comparar com o que eu escrevi em 1917, e podem ter certeza, a escrita é muito semelhante, a diferença é que em 1917, eu escrevi como protestante, porque eu era protestante, não era católico, essa é a razão porque eu não sou muito chegado à igreja, nem a homem de batida, de saia, e o que eu estou escrevendo atualmente sobre Jesus, porque o livro é sobre Jesus, tanto de 1917, quanto o que eu estou escrevendo agora, isto é sobrevivência, isto é continuidade do eu, eu não fui outra pessoa, eu tive outro nome, que é diferente como a gente muda de nome, eu tive outro corpo, mas é a mesma pessoa, você vai experimentar isso que eu estou dizendo, e vai ver que você tanto é a mesma pessoa do passado, como depois de desencarnar vai continuar, a mesma pessoa, vai reencarnar, se se lembrar, vai ver que é a mesma pessoa, o mesmo gosto, a mesma tendência, mesmo a educação que os pais deram, não modificou a personalidade, as alterações são pequeníssimas, muito pequenas, as mudanças de uma vida para outra, as tendências são as mesmas, as tentativas de sucesso, as vias amorosas são as mesmas, os desejos de construção, de realização, se assemelham, de tal maneira que de uma encarnação para outra, você muda muito pouco, muda, melhora, um centímetro em um quilômetro, um centímetro, imagine, se hoje você não presta, imagine no passado, se, eu estou dizendo que vocês não prestam, não me levem a mal, se hoje, imagine no passado, porque mudanças são pequenas, é preciso que o espírito invista muito intensamente, muito conscientemente num processo de mudança, para que de fato haja alterações significativas, mudanças, mas a grande maioria segue o mesmo escrito, o bom é que, o formidável, o maravilhoso é que, de uma encarnação para outra, todo mundo, todo ser humano, encontra uma situação melhor, sempre uma situação melhor, eu pergunto a vocês, há 100 anos atrás, a nossa sociedade, do que diz respeito ao conforto, as oportunidades de trabalho, de saúde, de convivência, eram melhores do que atualmente? Não, sempre para melhor, sempre o espírito vai encontrar um ambiente melhor do que ele viveu no passado, imagine a diferença de 100 anos atrás para hoje, 1914, 2014, há diferenças nas sociedades, profundas diferenças, profundas diferenças, e você hoje, se queixa, reclama, acha que está sendo punido por Deus, acha que não deveria passar por isso, por aquilo, não, por pior que você possa ser, você sempre vai ter algo melhor na próxima encarnação, sempre, sempre vai ter algo melhor, porque a sociedade não regride, nem o espírito regride, observe o que aconteceu depois da primeira guerra mundial, primeira guerra mundial, 1914, 1918, a partir daí, houve a ascensão do nazismo, a partir de 1918, 1920, 1928, Hitler, já dominava a Alemanha, 1934, primeiro campo de concentração para brigar os judeus, na cidade de, nos arredores de Munique, na Alemanha, 1939, declara-se a segunda guerra mundial, que vai até 1945, destruiu boa parte da Europa, boa parte da Europa, principalmente a própria Alemanha, Alemanha, França, Inglaterra, vem o americano, vai, década de 40, final da década de 40, faz o plano Marshall, recupera a Europa, o americano, recuperou a Europa, a Europa é uma antes da segunda guerra, e é outra depois da segunda guerra, tudo melhorou, tudo, em todos os sentidos, mesmo com uma guerra arrasadora, não tem jeito, por mais que venha uma tsunami, o que vem depois é sempre melhor, sempre melhor, é como obsessão espiritual, o que vem depois é sempre melhor, sempre, então, nós devemos ter mais, ser mais esperançosos, mais confiantes nesse processo que a divindade propôs ao humano, mais confiantes, menos medrosos, arriscar mais, viver de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, por quê? Porque o nosso destino, a nossa destinação é sempre melhor, é sempre melhor, nós só não podemos acreditar na inércia, não, então, já que é melhor, eu não vou fazer nada, eu vou esperar, ok, pode até esperar, o que vai acontecer com você, todo mundo vai se adiantar, você vai ficar, é o aluno que repete o ano, seus amigos, seus colegas vão na frente, você vai se distanciar, você vai alcançar um dia, mas vai se distanciar, então, apresse o passo, adiante o ritmo, a ideia da sobrevivência causa um fenômeno interessante, né, eu tenho uma paciente que ela resolveu se matar e deixou um bilhete para mim, deixou um bilhete para mim, psicólogo dela, e um bilhete para o pai, para mim e o pai, ela resolveu se matar, mas ela é um pouco incompetente, nem isto ela conseguiu fazer, ficou em coma no hospital, a família me comunicou, eu fui lá visitar, no hospital, ela tinha saído do coma, ainda estava na UTI, eu fui visitar, ela disse, mas criatura, você tentou se matar, disse, Adenauer, eu não estava suportando, disse, mas você não sabe que a vida continua, a vida continua, da próxima vez que você quer se matar, me fale, porque eu tenho meios mais eficientes para você, mais eficientes, porque o que você fez não lhe levaria à morte, não levaria, tem meios mais adequados, disse, mas como você faria isso por mim, faria, volte para a terapia, você sai do hospital, eu vou lhe ensinar como morrer, você não vai ser a primeira pessoa que me procura querendo morrer, eu vou lhe ensinar a morrer, existe uma fórmula infalível para pessoas que querem se matar, ela ficou entusiasmada e acreditou, chegou no meu curso, pronto, agora, fiquei boa, depois de um mês, fiquei boa, não quero passar mais por aquele sofrimento antes de eu tentar morrer, e você me garantiu que ia me ajudar a me matar, disse, não, eu não vou lhe ajudar a se matar, vou lhe ajudar a morrer, porque se matar é uma coisa, morrer, se matar, não conte comigo para se matar, eu prometi, vou cumprir, eu vou lhe ajudar a morrer, mas como é isso, qual é a diferença de se matar quando você atenta contra a sua vida, isso é se matar, morrer, é quando você resolve viver, porque só morre quem vive, e você precisa enfrentar a vida para morrer, porque todo mundo vai morrer, e você vai ter que morrer, você vai ter que fazer a morte dessa pessoa arrogante que você é, egoísta que você é, e aí, joguei duro sobre ela, egoísta, arrogante, prepotente, perdulária, passa por cima de todo mundo, aquilo que a gente já conhece de certas pessoas, esta pessoa tem que morrer, e para essa pessoa morrer, você precisa disso, disso, daquilo, isso tem uns dois anos, ela está aí, nunca mais ela resolveu se matar, e está aí morrendo, porque todos estamos morrendo, viver é morrer, a vida só tem sentido com a morte, quem não considera isso, vai viver uma vida infeliz, porque tem medo da morte, porque acredita que não morrerá, pode encomendar o caixão, porque isso é fato, eu mesmo já tenho lá um jazigo lá no cemitério, já prontinho, já disse a família que sou doador de órgãos, e prevenir mais ou menos o período que eu vou desencarnar, e o tipo de morte, mais ou menos, a mulher disse assim para mim, não me fale isso, é você que eu tenho que falar, você vai herdar, você que vai levar vantagem, que fica para você, e se eu morrer primeiro? vai não, vai não, porque vaso ruim não quebra, não é, vai não, e ela deu risada, nós morremos todos os dias, e para contrabalançar essa consciência, nós precisamos viver intensamente, apaixonadamente, para dar sentido, porque esse processo é inesorável, a gente vai atravessar essa barreira, mais dia, menos dia, mais dia, menos dia, seja com 20 anos, com 40, com 60, com 80, com 100 anos, vai atravessar, então se isso vai acontecer, como de fato vai, não existe ninguém bicentenário, é melhor viver, é melhor viver dentro dessa morte, porque ela é uma realidade, ela é fato, consumado, então vamos viver, e essa criatura até hoje está aí, vivendo, batendo a cabeça aqui e ali, porque ninguém pode fugir da vida, não existe o não viver, só existe o viver, vive-se aqui, vive-se do outro lado, só existe isso, você não consegue cessar seu pensamento, não consegue, pensamento humano é uma coisa que você não para, tem uns que dizem, olha só uma coisa, eu vou dormir para ver se eu paro de pensar, dorme o corpo, recupera o espírito, sua lucidez, continua pensando, não tem jeito, não é o cérebro que pensa, não está no cérebro, o espírito continua lúcido, pensando, portanto, resolva seus processos mentais, feche ciclos, realize suas experiências de tal maneira que não gerem culpas, que não gerem culpas, faça o melhor possível, por você, pelos seus e pela sociedade, crie situações de bem-estar às pessoas, conscientizando-se sempre, o que vem para o espírito é sempre o melhor, sempre, ah, mas é porque você não sabe, quanta coisa de errado eu fiz, olha, nem precisa dizer, esses dias uma amiga minha, eu fiz tanta coisa errada na vida, eu vou lhe contar, não me conte não, não me conte não, que eu já sei, como psicólogo, eu ouço tanta coisa, que eu já sei do que o ser humano é capaz, nada do que você vai me dizer, vai mudar o que eu acho de você, o que você acha de mim, que você é uma pessoa ruim, porque eu também sou uma pessoa ruim, porque todos nós somos ruins, mas também de você, eu acho que você é uma pessoa boa, porque todos nós somos bons, então, nada do que você me disser, vai mudar a minha imagem que eu tenho sobre você, se você quer preservar alguma coisa, preserve isso, eu sei que você é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim, então, não precisa me contar não, a não ser que você queira desabafar, se confessar, mas não precisa, eu não preciso saber, nada disso, ela disse, é realmente, eu já contei outras pessoas, então, você já contou, para que você ficar espalhando isso, você só precisa se perdoar, e não se incomodar com o que você fez no passado, é a partir de agora, é sempre a partir de agora, faça no presente, viva o presente, viva o que você pode realizar agora, e não ficar se culpando, ah, mas é porque eu fiz um aborto no passado, fez, está feito, não faça mais, você não será punida por isso não, não faça mais, e agora, com essa idade, você não vai conseguir fazer mesmo, já passou o prazo de validade, já não tem mais condições, então, despreocupe-se disso, se você tirou a vida, dê a vida, não impedir um espírito de reencarnar, porque reencarna, se aborto impedisse, não impede, reencarna por outra mãe, então, não se culpe não, não faça mais, aprenda que na próxima encarnação, se você nascer mulher, não faça mais, acabou meu tempo, então é isso, muita paz a você, bom Natal, e bom Ano Novo, na próxima quarta-feira, nós não teremos atividade, mas daqui a 15 dias, mais cinco dias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto